As formas são abstratas e quase sempre remetem à natureza, como nesta tela onde os carnaubais encantam pela beleza e simplicidade. E ao iense de campo maior, o criador desta exposição, o fotógrafo Antônio Quaresma, revela que todas estas telas são fontes de criação de um longo trabalho de pesquisa. E não gosta de falar em inspiração para criar as telas. Hoje o meu conceito de arte é a construção de realidades. Então as realidades que eu construo não vêm por conta de inspiração e nem de piração. Vêm por conta de um trabalho onde você experimenta formas, cores, fotografia antiga, trabalhadas digitalmente. Então não se trata simplesmente de usar o digital. É todo o resultado de pesquisa e claro, é um trabalho de uma certa forma, como ele disse, não é só individual. As imagens revelam o resultado de montagens digitais, de fotografias variadas. É uma mistura de técnicas antigas de fotografia com montagem digital. Mas ele garante que toda esta montagem não acontece por acaso. Tudo é fruto de um vasto processo de pesquisa, que tem início com a criação, finalizando com a montagem da exposição. Eu trouxe superposições de imagens com essas molduras neoclássicas que vocês estão vendo aí, de cores fortes, de laca, tipo vermelho, lilás. Trouxe também superposições de imagens fotográficas em preto e branco, é molduradas com preto e prata. Trouxe essas coisas que estão em frente aqui da loja, que são quatro imagens abstrata e outras duas que são imagens, fotogramas dos meus dedos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho